Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que dia após dia nós estamos vivendo um governo apocalíptico. E a conta chega, chega para os isentões, chega até mesmo para aquela galerinha que não suporta o menos pior, onde só irão votar naquele que não tem pecados, naquele que é perfeito em sua essência, só vota em Jesus Cristo, só escolha como presidente do país se Jesus Cristo concorrer às eleições. Qualquer coisa menor que Jesus aqui eu não aceito. Então a conta chega, como dizia Sócrates e Platão, aqueles que não se interessam por política serão dominados por aqueles que se interessam. Então infelizmente a gente tinha uma opção, escolher o menos pior. Não era bom, não era algo que todo mundo gostava, mas era o menos pior. E a consequência dessa galerinha que foi o famoso isentão, agora a gente está vendo. Dia após dia a gente vê um governo destruindo o povo e a nação. Hoje, por exemplo, a notícia que eu trago para vocês é que a água, escute bem, olha o nível da coisa. A água encanada no Nordeste que estava prevista a partir de 2003 para que as pessoas pudessem ter água encanada em sua própria residência e eu digo uma coisa para vocês, uma coisa. Isso é o mínimo, o mínimo para você poder sobreviver num país de merda. O mínimo, saneamento básico. Então algo que já estava previsto, onde Bolsonaro estruturou toda uma política por trás, onde Bolsonaro não iniciou nenhuma obra, mas o interesse dele era concluir aquilo que já tinha sido iniciado, conseguiu trazer água para o Nordeste, através da transposição do rio São Francisco e também conseguiu colocar água encanada para os nordestinos. Pois bem, a partir de agora, o governador do Nordeste falou que a água encanada não faz mais necessidade, vamos usar a cisterna, vamos acumular água da chuva, que maravilha. Aí você vê lá aquele nordestino desesperado, tendo que fazer captação de água no balde, em contêiner, em caixa d'água, em algum tipo de cisterna, porque simplesmente o governador decidiu não usar um sistema que já estava pronto, que era a própria água, que já estava pronta para os nordestinos poderem usar. E daí estipulou uma data. A partir de tal data, não tem mais água encanada, vocês que se virem para poder buscar. Mas é aquilo que eu cansei de falar aqui no canal. Cansei, eu cansei de falar aqui no canal. Por que o povo nordestino vota simplesmente no PT? Porque o povo nordestino é o povo mais ignorante do Brasil, com zero de educação. E o que elege o PT é a ignorância do povo. Então, se o PT investir em educação no Nordeste, se o PT investir em saúde, se o PT investir no mínimo necessário para a desenvoltura do Nordeste, as pessoas irão parar de votar no PT. As pessoas se tornaram reféns e escravas de um governo extremamente corrupto. Então, o que elege o PT é os pobres e não existe nenhum interesse do PT em transformar os pobres nos ricos. Porque é justamente os pobres que elegem eles. Ou seja, quanto mais desgraçado é a vida do nordestino, mais o nordestino vai votar no PT. Essa é a regra básica. Sempre é assim. Na época da eleição da Dilma, quem cagou com o país foi o nordeste. Na época da eleição do Lula, no passado, quem cagou com o país foi o nordeste. E dessa vez, por incrível que pareça, foi o nordeste e São Paulo. Por que São Paulo cagou com o país? Porque teve um monte de youtubers, modinha, que falaram assim, Bolsonaro, ele não. Ele era corrupto. Então, um monte de... Eu vou dizer um nome que você sabe muito bem quem, né? Os palhaços de circo. Falaram assim, não, nós vamos isentar nossos votos. E aí, deu o que deu. Então, eu vou tocar o vídeo aqui para você ver do que vai acontecer. Com o nordeste. Eu espero que você entenda que o Brasil, a partir de 2023, não será para amadores. Lembrando, claro, você que é o meu companheiro de batalha, se você quiser o meu contato pessoal, aprender sobre empreendedorismo, a prosperar nesse mar de lama que é o Brasil, coisa que eu já venho ensinando e com resultados, primeiro link aqui embaixo na descrição, e também um pequeno adendo para você que faz parte do conteúdo prêmio. Proteja o seu patrimônio financeiro. Porque aí, Bovispa está indo para o ralo, o dólar está disparando para cima. Já teve uma lei do STF que você não poderá mandar embora as pessoas sem a expressiva necessidade, a justa causa. Você não pode mais mandar as pessoas embora por livre e espontânea vontade. Você tem que apresentar um singelo argumento. Ou seja, tudo foi feito para destruir as empresas, a população, para deixar você de joelhos para o governo. Se você não quer ficar de joelhos, porque a inflação não começou, eu recomendo que você conheça o meu trabalho. O primeiro link é aqui embaixo na descrição. Vamos acompanhar esse vídeo para você poder entender. Importante, vídeo gravado dia 3 de junho de 2003, o amor venceu, é o mano de freitas. Zona rural do Nordeste, voltará a ficar sem água, encanada, relata morador. É, tinha muita gente que eu era cravo. É, Bolsonaro trouxe água para o Nordeste. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que ele está falando aqui é o seguinte, as pessoas atribuem política com o futebol. As pessoas acreditam que Bolsonaro e Lula é como se fosse Corinthians versus Flamengo, Atlético versus Cruzeiro. É basicamente isso. As pessoas não entendem a gravidade e a importância de escolher um bom político. Eu vou até em Lula, porque o amor vai vencer. O único lugar, o único lugar, preste atenção, que fala de amor é no satanismo. A Bíblia não tem nenhuma referência em todos os seus 67 livros sobre a palavra amor. A palavra rama significa sacrifício. Todas as vezes que você vê a palavra amor na Bíblia, significa sacrifício. Então, por exemplo, Jesus amou o mundo de tal maneira. Jesus é capaz de se sacrificar pelo mundo de tal maneira. Então, coloca na sua cabeça que o único lugar onde a palavra amor apareceu é no satanismo. Lá o amor realmente existe. A Bíblia não dá espaço para amor. Porque o verdadeiro amor é a capacidade de você se sacrificar pelo próximo sem receber nada em troca. E ainda que você não precise fazer isso. Essa característica se chama sacrifício. E não amor. Por isso que a palavra rama, etimologicamente falando, na Bíblia, nunca fez menção a amor. Mas sim a sacrifício. Agora, nos mandamentos do satanismo, o amor é um dos primeiros mandamentos. Vamos continuar para você... A expressão máxima do amor. Vamos continuar para você entender. Pronto. Então, gente, deixa eu lhe falar uma coisa. O amor venceu, viu? O amor venceu entre aspas. Aqui ele vai começar a explicar o porquê ele vai ficar sem água no Nordeste. Vamos acompanhar para você entender. A partir do dia 8, a gente não teremos mais... A partir do dia 8, nós não teremos mais água encanada. Água encanada. Pasme, meu povo. Parece até mentira para trás. Olha só, já tinha água encanada. Já estava funcionando a água encanada no Nordeste. Mas aí, um governador decidiu tirar. A partir do dia 8. Parece até fake news, mas... Vamos voltar a usar cisterna, entendeu? Vamos ter que voltar a usar cisterna, campeão. Olha o nível. Vamos ter que voltar a usar cisterna. Capitão, na água de chuva. Porque o governador... É a mãe de pretos. O governador aqui do Ceará. O governador é o mãe de freitas do Ceará. Falou que não há necessidade do Nordeste, zona rural. Que não há necessidade do Nordeste, zona rural. E água encanada. E água encanada. Olha que maravilha, campeão. Então, o governador pode comer um caviarzinho, comer uma rapariga, colocar nos glúteos de uma rapariga um pozinho branco. Olha que delícia. O cara pode viver numa casa, numa fazenda com água, de poço artesiano, água boa. Mas o povo não. O cara quer saber de uma coisa. Vocês têm água encanada aí, né? Vamos tirar essa água encanada? Sabe qual a alegação? Ah, vocês não precisam disso. Precisam. Vocês podem ficar aí chamando o índio para fazer chuva. Vocês podem aí viver de cisterna, né? Vamos deixar o Nordeste mais medíocre, né? Para garantir que o Nordeste vote massivamente no Lula? É o que os caras fazem. Por quê? Porque foi... Na época do PT, foi investido bilhões nessa cisterna. E ele falou que não poderia ficar sem uso da cisterna. Ah, porque na época do PT foi investido bilhões. Bom, eu vi uma reportagem de uma mulher do PT. Os caras gastaram 10 milhões de reais para inaugurar 8 casas de Minha Casa Minha Vida. É inacreditável, meu irmão. Você gastar 10 milhões para inaugurar 8 casos. Meu, tem coisa errada aí, né? Então, eu. Aí, gente. Faz o olho agora. Mas aí está só para quem também não votou no 9D. Aí, só... O cara... Você sabe qual que deveria ser? Sabe qual que deveria ser a situação? Eu sou a favor de uma seguinte cláusula. Sem brincadeira. Eu sou a favor que eles coloquem um sistema... Eu vou voltar aqui a imagem aqui para mostrar para vocês. O que eu sou a favor? Eu sou a favor que eles coloquem uma coisa no seu braço. Sabe? Que você não pode tirar. Se você tentar tirar, você explode. Ele tem uma bomba e você explode. Aí, nessa coisa que eles colocam no seu braço, você vai ter que fazer uma escolha. Você vai escolher um governante para a sua vida. É para a sua vida. Não é para a vida dos outros. Você vai escolher. Você vai ter uma escolha. Tipo, ou Lula ou Bolsonaro. Você vai escolher. Aí, você vai lá no seu braço e você escolhe. Pô, eu quero Lula aqui. Quero Lula. Pá! Botou 13 no seu braço. Aí, aquela coisa que colocou no braço, ela fica vermelha. O que vai acontecer? Somente para aqueles que votaram no PT, as leis vão ser assim. Por exemplo, a questão de dificuldades para mandar embora. Somente para quem quer do PT. Não vai ter mais água encarnada? Só para quem votou no PT. Auxílio emergencial de R$600 para R$150? Só para quem votou no PT. Aumento de criminalidade? Você não pode fazer revogação de todos os direitos de você se proteger? Só para quem votou no PT. É enrabado? Só para quem votou no PT. E aí, o outro cara que votou no outro político, ele vai sofrer toda uma gestão diferente. Então, eu sou a favor de um governo onde, se você quiser pular da ponte, você pula. Mas não leve a gente junto. A maior desgraça que pode acontecer a um homem é você estudar, se qualificar para o mercado de trabalho, você querer vencer na vida, você simplesmente batalhar para o futuro melhor. E aquele bucho velho, bucho velho cachaceiro, que fica abrindo as pernas para tudo quanto é lado, votando com quem entra com uma penca de filho, votando em cima do 13. 13! 13! E votando, enfiando a rela do acho. E aí, você que trabalha, estuda, que não quer uma cambada de vagabundo no poder, você ser obrigado a conviver com aquilo ali. Ou seja, o seu direito de voto tem o mesmo valor com uma pessoa como essa. Por isso que eu sou a favor. Quer votar num cara cagado? Que você sofra sozinho, mas não leve a gente para o buraco. Meu irmão, você gosta do bandidinho? Gosta do bandido? Quer levar para casa? Não leva para a sua casa. Mas não cague com o Brasil inteiro por conta disso. Então, o que nós mais vemos nesse mundo é o quê? As pessoas fazendo merda e puxando a gente para o buraco. É isso que vem acontecendo. Não satisfeito em desgraçarem a própria vida. Porque eu falei, a galera que ia votar no PT é a galera da inveja. Pô, passou o cara que está no ponto de ônibus. Aí passou um cara com BMW. Passou um cara com Mercedes-Benz. Passou um cara com Volvo. Aí ele olha assim e fala assim, sabe de uma coisa? Domingo, eu vou carimbar no Lula para fazer essa cambada de empresário sofrer. Porque é inveja. Aí não estuda a história do empresário. O cara, às vezes, eu, por exemplo, acordo quatro horas da manhã para trabalhar. Quatro horas da manhã. Vou dormir meia-noite, às vezes uma hora da manhã. Às vezes eu tenho que tirar um cochilo na tarde porque eu não tenho mais energia. Mas o cara não. Ele acha que empresário é o cara... O empresário não faz nada, né? Não. Nasceu para a Lua, né? A Lua veio. Chegou com uma empresa. Voltou a empresa para o cara. A partir de agora você não vai ganhar dinheiro com isso aqui. Não. O cara teve que se virar. O cara teve que quebrar a cara. Fali quebrar a cara. Correr atrás. Nem todo mundo é filho de gente rica. A grande maioria das pessoas, e não são poucas, construíram seus negócios do zero. Assim como eu fui uma delas. Então, praticamente, ser empresário não é fácil no Brasil. É extremamente... Gerar emprego, pagar impostos é extremamente difícil. É uma batalha. Os empresários brasileiros deveriam ser heróis. Porque você, você, pagar o imposto que você paga no Brasil, e ao mesmo tempo que você paga o imposto no Brasil, você gerar emprego, deveria ser caracterizado como um herói. Agora, infelizmente, as pessoas pensam de forma diferente. Então, tudo que nós estamos vendo é um reflexo de más escolhas das pessoas. Porque as pessoas, elas têm esse conjunto, esse conjunto de alto flagelo. As pessoas gostam de denegrir a própria imagem, de destruir a si mesmo. Síndrome de Estocolmo. Infelizmente, infelizmente, é assim. Por isso que eu digo para cada um de vocês, e eu acho extremamente importante você entender, que você vai ter que se preparar durante quatro anos. Você que tem uma empresa, você que paga imposto, você vai ter que se preparar. Infelizmente, vai ser um Deus nos acuda. Infelizmente. Queria eu poder falar para você o seguinte, ó. O imposto do MEI abaixou, pessoal. Nós saímos do imposto que é tabelado para baixo. O teto do MEI, que é 80 mil reais, na verdade é 81 mil. Ó, pessoal, passou para 130, 150 mil reais. Isso vai dar um suspiro por conta da inflação. Imposto de renda, a partir de agora, só vai declarar quem tem 35, 40 mil. Porque a inflação, ela está chegando. Agora, infelizmente, tudo que nós estamos vendo é o quê? O MEI vai continuar a ser o que era. Logo daqui a pouco, todo mundo vai pagar imposto de renda. Porque eles não estão fazendo a correção perante a inflação. E a consequência disso é subserviência e escravidão. Então, conselho e código para cada um de vocês. Esse é o momento de vocês estudarem educação financeira. Preservação de patrimônio. Esse é o momento de vocês souberem investir dentro e fora do Brasil. Esse é o momento de vocês começarem a pensarem assim. Como eu posso proteger o meu dinheiro de um cachaceiro, de um bandido, de um corrupto? Como é que eu posso preservar o meu patrimônio? Como é que eu posso pegar o meu dinheiro, que o dólar está valendo 5,60? E daqui a quatro anos, quando o dólar estiver valendo 7 reais, eu ainda tenho o poder de compra que o meu dinheiro tinha. Então, é isso que você vai ter que pensar. Esse vai ter que ser o desafio. Infelizmente, é assim. Bom, queria eu trazer notícias boas para vocês. Mas, infelizmente, nesse pangaré, nessa zona chamada Brasil, vão ser quatro anos de Deus nos acuram. Infelizmente. Tudo que eu posso fazer para vocês é alertá-los perante aos problemas que iam de vir. Esse já é um problemão para o pessoal do Nordeste. E também instruí-los vocês a um empreendedorismo, a um livre mercado e a proteger o seu patrimônio financeiro com Bitcoin. Infelizmente, eu vou dar para fazer aqui com vocês. Então, nessa parte de proteção patrimonial, nessa parte de investimentos, vocês já sabem, o primeiro link aqui embaixo, vai valer muito a pena para vocês poderem estudar. Porque não tem outra escolha. Infelizmente, não tem outro caminho. Queria eu poder falar diferente aqui para cada um de vocês. Queria eu poder falar. Agora, a situação na Europa, a situação em outros países, ela é diferente do Brasil? É diferente do Brasil. Só que aí você tem aí ONU, Fora Econômica Mundial, toda aquela desgraça econômica da França, toda aquela hegemonia. Por exemplo, na própria França, agora, os caras querem proibir você de ser fazendeiro. Você não pode mais produzir leite e carne bovina em paz. Então, não é só o Brasil que está sofrendo sanções. É o mundo inteiro. Então, qual o conselho que eu te dou? Infelizmente, uma situação plausível, palpável como essa, é o resguardo financeiro da sua vida, da sua família. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado o valor de vocês. Quem quiser conhecer o meu trabalho, o primeiro link aqui embaixo na descrição e conto com vocês para o compartilhamento dessa mensagem. Fique na paz.